Olá, meu nome é Mirna Borges, sou educadora financeira e criadora do YouTube EconoMirna e no vídeo de hoje eu vou responder uma dúvida comum dos investidores sobre a renda fixa. Será que ela ainda vale a pena com a queda da taxa de juros? Onde investir? Primeiro ponto importantíssimo. Independente da taxa básica de juros, a reserva de emergência deve ser aplicada em investimentos conservadores e com liquidez diária. Então por mais que a taxa selic caia esse valor deve estar na renda fixa. É preciso entender que o dinheiro da reserva é para sua segurança e não para alavancar seu capital. Dito isso, em agosto de 2023 a taxa selic caiu de 13,75 para 13,25 e esse é apenas o início da queda da taxa de juros. Os investidores se perguntam se a renda fixa continua valendo a pena nesse cenário. A grande questão é entender quais são os seus objetivos e o objetivo que você tem para esse dinheiro que você está investindo ou que deseja investir. É para curto, médio ou longo prazo? Porque quando a gente fala de curto e médio prazo, até 5 anos, o ideal são investimentos de renda fixa. E nesse cenário de queda de juros, as aplicações que estão atreladas à taxa selic ou ao CDI irão se render menos. Então, nesse caso, existem algumas alternativas na própria renda fixa pagando um pouco a mais do que os títulos do tesouro, que são as debêntures, os CRIs e os CRAs. Vale a pena lembrar que quanto maior retorno, maior é o risco que se corre. Nem debênture, nem CRI, nem CRA tem cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. E observação, CRI, CRAs e debêntures incentivadas não têm cobrança do IR. E se nesse momento você está posicionado em títulos prefixados ou híbridos, como por exemplo tesouro prefixado ou tesouro IPCA com a queda da taxa de juros, é comum também a taxa de compra desses títulos caírem. E com isso você que adquiriu esses títulos a uma taxa de compra mais alta vai ganhar com a marcação a mercado. Agora é claro que quando pensamos um longo prazo, um período acima de 5 anos, pensamos na renda variável, ações e fundos imobiliários. E com a taxa de juros caindo muitos investidores sairão dos ativos de renda fixa em busca de uma rentabilidade maior na renda variável. Esse é um movimento muito comum no mercado. De agora em diante você vai ouvir muito falar sobre a bolsa de valores. E uma boa notícia para você que ainda não começou a comprar as primeiras ações e os primeiros FIIs é que ainda temos boas empresas e bons fundos imobiliários descontados. Ou seja, ainda é possível pagar barato em determinados ativos. Cabe a você escolher qual estratégia você vai seguir na bolsa. Se vai ser foco em dividendos, em renda ou em valorização. Portanto entenda quais são seus objetivos e respeite o seu perfil de investidor para fazer as melhores escolhas para cada cenário. E para você montar sua carteira o BTG Pactual tem diversos investimentos para você escolher. Link aqui na descrição para abrir sua conta gratuitamente. Abraço e até mais.